Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo, veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Abençoados com todas as bênçãos. Uma saudação para a amada igreja de Jesus Cristo Homem. Que por toda a parte do mundo, congrega para escutar o alimento do Espírito. O alimento semanal. Nesta ocasião, o tema que temos para compartilhar chama-se os mistérios de Deus. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, no verso 1, diz. Assim, pois, que os homens nos considerem como servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Ele diz que os homens considerem como, quando eu digo, nosso ministério, se compõem. Mas em si, o que Paulo quis dizer aí, os homens devem me considerar como administrador de mistérios. Eu não sou qualquer pregador, eu não sou qualquer Pedro, nem qualquer João, nem qualquer Tiago. Eu sou um administrador de mistérios. E mistério é uma coisa que não se conhece. Para que tu conheças um mistério, tem que ser revelado a ti. Então, o apóstolo Paulo, diz que seu ministério era administrar mistérios. E é de se notar, eu estive olhando, que todos os livros da Bíblia, fora Daniel, que diz que a ele foi dado interpretar sonhos, mas isso era sonhos. Dos mistérios, ele diz, não, esses selos serão explicados no final. Quando a ciência aumentar, então serão explicados as outras revelações que ele falou. Ou os outros mistérios, perdão, que ele falou. Agora, o apóstolo Paulo diz que ele administrava mistérios. Mas, para que tu administres mistérios, tem que ser revelado primeiro a ti. Por isso é que ele, em Gálatas, capítulo 1, verso 11, vejam como diz. Mas vos faço saber, irmãos, que o Evangelho anunciado por mim não é segundo o homem, pois eu nem o recebi, nem o aprendi de homem algum, senão por revelação de Jesus Cristo. Aqui está a chave. Por revelação de Jesus Cristo. Quer dizer que Jesus Cristo ressuscitou e apareceu a Paulo e lhe comunicava esses mistérios. Isso estava oculto, os mistérios ocultos. Ninguém conhecia isso, nem Moisés, nem os onze apóstolos, nem Davi, ninguém. Isso estava oculto até que Jesus Cristo revelou ao apóstolo Paulo. E, como já falamos antes, uma vez revelado, deixa de ser mistério. Já não é um mistério para ti, senão é uma revelação. Por exemplo, como eu pude desenvolver esse ministério? Bem, eu pude desenvolver esse ministério, porque em 73, a mesma função que fez com Paulo, nesta ocasião diferente, porque Paulo nunca foi um véu de Deus, senão que foi revelado a Paulo. Nesta ocasião, a mim, em 73, me foi revelado. Os anjos vieram e despertaram em mim, ativaram em mim um dom e a revelação entrou. Então, agora, por revelação, essa revelação veio a mim e aí começou a se desenvolver a administração de mistérios. Então, como todos os homens do mundo devem me considerar? Como a igreja deve me considerar? Como me devem considerar os meios de notícia? Um administrador de mistérios. Agora, tu, como igreja, tu me tens como administrador de mistérios, porque te foram revelados. Para ti, já não são mistérios. Para ti, é uma revelação. Tu foste conduzido a uma exposição de revelações que se aclararam em ti ou a ti e, por isso, estás iluminado. Agora, como você viu? Bem, a circuncisão nunca explicou uma revelação. Os oito livros da circuncisão no Novo Testamento não falam de revelação nenhuma. Os únicos livros na Bíblia que tu vês a palavra mistério são as 14 epístolas de Paulo. Na circuncisão, não diz nenhuma vez a palavra mistério. Somente Paulo fala dos mistérios. Vos digo um mistério, mas vos faço saber este mistério. Isso somente sai da boca do apóstolo Paulo. Veja como diz Efésios capítulo 3, verso 3. Diz Que por revelação me foi declarado o mistério como antes vos escrevi brevemente. Que por revelação me foi declarado o mistério. Então Nosso ministério é um ministério de ou que administra coisas que ao homem não foi dado a entender. Por isso somos mal entendidos em todas as partes. E por mais que tentemos explicar-lhes se não é dado a aquela pessoa por mais que tu lhe explique ele não poderá entender. Ele teria que receber revelação teria que ser iluminado para ver o mistério do evangelho. Nesta semana Nesta semana um jovem me escreveu dizendo-me que ele tentou e buscou e quis se aprofundar Mas onde se aprofundaria? Se na Bíblia você não pode se aprofundar a menos que te metam no profundo. Se não é questão de tu e eu é fazendo ele em nós Então podemos concluir que o ministério crescendo em grácia mundialmente o que está fazendo é administrando mistérios que nunca foram aclarados ao homem Veja como diz lá em Romanos Bom, antes de entrar em Romanos é como ao que perguntaram de onde sai a galinha e então ele diz Bom, saiu de um ovo E de onde saiu o ovo Bom, saiu da galinha E quem E essa galinha Bom, saiu de um ovo E quem pôs a primeira galinha Então, quando nós falamos de revelação De onde saiu a revelação? De onde saiu esse ministério? Bom, esse ministério saiu de uma revelação Mas uma revelação de que? Uma revelação de Jesus Cristo É a única forma pela qual podemos explicar isso Vamos ver esse outro mistério Que tu Jamais Você jamais ouviu ninguém falar sobre isso Em Romanos Capítulo 1 Verso 5 Diz Por quem recebemos Em si Como deveria dizer Por quem recebi Há uma versão Bem antiga Que diz Por quem recebi A única coisa É que Os que Dirigem a interpretação Dos originais É Não podem entender isso E disseram Quem sabe O que ele quis dizer Foi recebemos Porque quem é Paulo Para dizer Por quem recebi Se haviam mais apóstolos Mas em si Foi Paulo Quem recebeu Não foram muitos Foi Paulo Diz Por quem recebi A graça E o apostolado Para a obediência A fé Em todas as nações Por amor De seu nome Por que Paulo Escreveu Não só A uma igreja A todas as nações Por que Nós Estamos Não somente Em Miami Ou Houston Ou Colômbia Estamos aonde Em todas as nações Porque O evangelho É para obediência A fé Em todas as nações Isso é um mistério Diz Graça E apostolado Não são dois apostolados É um apostolado O apostolado Da graça Que é O mistério Que foi revelado Para ver apostolado Para ver um só apostolado E para ver graça Tem que haver sido Por revelação Do mistério É por isso Que por dois mil anos O que houve Foi escuridão Por isso É que há tantas religiões Porque não havia o apostolado O apostolado Teve com Paulo E ele mesmo disse Depois da minha partida O apostolado se acaba Depois da minha partida Mas ninguém vai pregar isso O único que pode receber O que eu ensino É Jesus Cristo Por isso é que sabemos Que este servidor aqui É Jesus Cristo homem A segunda vinda De Jesus Cristo Porque De que forma Eu poderia Revelar E formar Este Grande Ministério mundial Se não fosse por Revelação Ou porque Jesus Cristo mesmo Não se pode Que falemos todos Uma mesma coisa Que estejamos Todos submetidos A uma só voz Uma trombeta Uma mensagem É um mistério É a única forma De explicar isso Em Romanos Terminando O livro dos Romanos Se repete a aplicação Do capítulo 1 Veja como diz O apóstolo Paulo Aqui Capítulo 16 Verso 25 Diz E ao que pode Não ao que quer Nem ao que tenta Diz E ao que pode Confirmar-lhes Segundo Meu evangelho E a pregação De Jesus Cristo Aí Paulo Não está dizendo Olha O que pode Confirmar Meu evangelho É a pregação Do próprio Jesus Cristo Se não Não há quem Confirme isso Porque melhor pregador Que Paulo Não havia Naquele tempo E não pôde Confirmar Nenhum Todos o abandonaram Ele confessou Isso Quer dizer Que Aquele que Podia Confirmar A uma pessoa Neste evangelho Seria a pregação De Jesus Cristo Diga comigo A pregação De Jesus Cristo E você acha Que Jesus Cristo É um bom pregador É claro Veja como tem Pregado a ti Por 25 anos A mesma revelação Sem cambiar No calqueio passado Este é Um mesmo sentir Uma mesma mente Um mesmo parecer Essa é A igreja Decrescendo em grácia A igreja De Jesus Cristo A que foi Edificada Pela pregação De Jesus Cristo Não de homem nenhum De nenhum Pastor evangélico Onde você já viu Um pastor evangélico Pregar o que eu prego? Quando Você já viu O Papa mencionar A graça E o apostolado Para obediência A fé Eles ao contrário Dizem A virgem E o terço E a missa E todos esses disparates Que eles pregam Isso não é fé Isso não vai Edificar a ti Portanto Aqui diz Essa é a verdadeira Confirmação Eu me lembro Quando pequeno Perguntavam Esse menino Foi confirmado 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 o que? Confirmado Nesse lixo Que ensinam No templo católico Confirmado Em que? O que Que isso te confirma? Não Que se fez a primeira Comunhão A primeira Primeiro deslize De disparate Que eles ensinam Essa aqui É a verdadeira Confirmação E tu estás Confirmado No verdadeiro evangelho Eu te confirmei No evangelho Com a pregação De Jesus Cristo Não com a pregação De qualquer Bruxa Pentecostal Ou Dessa bruxa Que tem por aí Profetizando Esterco Por suas bocas Diz E ao que pode Confirmar-lhe Segundo Meu evangelho E a pregação De Jesus Cristo Segundo A revelação Do mistério Que Se manteve Oculto Desde tempos eternos Mas que agora Foi manifestado E que Pelas escrituras Dos profetas Segundo o mandamento Do Deus eterno Foi dado a conhecer A todas as pessoas Para que obedeçam A fé Para que obedeçam A verdadeira fé Aquela fé Que viria Nisso Que tu estás Confirmado Esse é o evangelho Que tu creste E te mantém Firme Dando uma confissão Clara Do que tu creste Aqui Ninguém tem que te envergonhar Pelo que tu creste O que tu creste Está estampado Nas 14 epístolas Do verdadeiro evangelho De nosso Senhor Assim que Esse é Essa é A verdadeira confirmação A igreja Foi confirmada Pronta Para a transformação Que em breve virá Preparada Ordenada Equipada Com seus pensamentos Ordenados Prontos Para receber A transformação Amada igreja Até a próxima ocasião Onde seguiremos Repetindo as mesmas coisas E disso Podes estar seguro Até logo Os amo muito Um beijo E uma saudação E um beijo